Que coisa, olha isso aqui Que absurdo, gente Todo mundo aqui ficou abismado Piano Parabéns mais uma vez pra polícia Que tal, vice-prefeito de São Paulo, Ricardo Que veio junto E o mais incrível é que tem gente que ainda dá risada Não tá nem aí Faz de conta que tá tendo um espetáculo Devia ter vergonha na cara Olha o esquema Festa clandestina Dentro de um cassino Olha o sistema de segurança deles Olha aí Olha aí, Datena As mesas todas de jogo Só um milionário aqui dentro Isso é uma vergonha Todo mundo sem máscara Olha as maquininhas aqui Todo mundo sem máscara Olha lá Por onde a força-tarefa entrou Eles observavam Elevador também Recepção Olha esse esquema Olha aqui As cartas Os uniformes Dos clupiês Olha isso aqui Aqui é o caixa Balada de milionário Tá aqui Olha o que tem de risco Aqui Olha o que tem de risco Olha o que tem de risco Olha o que tem de risco Está aí Vila Olímpia, duas e meia da manhã, nós estamos aqui com a força-tarefa contra as festas clandestinas, recebemos várias denúncias e para nossa surpresa, quando nós entramos aqui com a polícia civil, com a polícia militar, com a guarda municipal, prefeitura, governo do estado, ministério público, representantes da UAB, vigilância sanitária, bombeiro e também o pessoal do PROCON, nós encontramos aqui uma casa de jogos, jogos de azar, pôquer, menores de idade, as pessoas todas sem máscara, aglomeradas, pessoas de poder aquisitivo muito alto. Encontramos uma série de pessoas aqui dentro, as pessoas sem nenhum cuidado, bebendo, compartilhando copos, compartilhando garrafas e para nossa surpresa, nós encontramos aqui dentro o MC Gui e também o jogador do Flamengo, o Gabigol. O Dr. Rui, chefe da polícia civil do estado de São Paulo, já determinou que sejam levados para a delegacia, com o Dr. Lito aqui, comandando a operação do Garra Dope, e infelizmente é isso, né? Eu acho que estavam no local errado, no momento errado, e as pessoas agora todas saindo, as imagens falam por si. Usem máscaras, não façam festas clandestinas, não façam jogatinas, que já são proibidas, principalmente na fase vermelha. Vocês estão ajudando a propagar o vírus. Fica aqui o recado. Lamentavelmente, mais uma noite que a Força Tarefa, recebendo diversas denúncias, vem para fechar uma casa, dessa vez de alto poder aquisitivo. A Força Tarefa 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 A Força Tarefa